Vamos voltar então a falar de Brasileirão, porque o São Paulo só empatou diante do América Mineiro. Com 46 minutos, Nenê cruzou e Diego Souza, de cabeça, abriu placar para o São Paulo. O Camisa 9 assumiu a artilharia do time na temporada, com 13 gols. Mas o América Mineiro conseguiu um empate. Após chute de Carlinhos e defesa de Sidão, Mateuzinho fez um rebote. Final São Paulo 1, América Mineiro também 1. Estamos em um momento de dificuldades, onde não estamos sabendo matar os jogos e sofremos como hoje e como alguns outros jogos. Então, logicamente, é um momento de preocupação para rapidamente revertir e pensar em ganhar o próximo jogo, porque ainda tem muito para frente. Aguirre reconheceu que o time caiu de produção, André. Nos últimos sete jogos foram apenas duas vitórias. Chegou o momento dele mudar o estilo, Aguirre? É, tem que variar as jogadas, né? Acaba que o time fica um pouco manjado. Também tem a questão de que os adversários melhoram no campeonato. Já conheço. O América Mineiro é melhor do que no primeiro turno. Outras equipes também melhoraram. Então, tem que ter alternativas de jogada. Se você for olhar bem assim, o futebol de São Paulo não é um futebol que mereça hoje a liderança do campeonato. Não está jogando melhor do que o Inter. E não tem o futebol regular também. Não está jogando melhor do que o Palmeiras. E não tem um time melhor do que o Grêmio. E não tem um time melhor do que o Inter. E não tem um time melhor do que o Inter.